E aí Vamos lá hein, sem spoiler no chat hein galera, sem spoiler no chat hein galera Tá, vamos lá hein Bolaço Ó Biol, só comemora, ruim pra caralho Que maneiro o Biol ganhar um título né, ó Biol tem quantos anos já cara? 35 né Porra Ah tá, pra mim ia dar erro na hora da cobrança Bolaço Pô, só entrou pra bater pênalti Sou o Chayer Não bateu bem não né, o DG deu mole Toda vez que tem disputa de pênalti o Galvão Bueno fala do Goicocheia né Uma vez eu encontrei com o Goicocheia no saguão do hotel Aí eu perguntei pro Goicocheia Como é que você pega tanto pênalti? Aí ele falou o seguinte Porra, já deu erro na hora da cobrança de pênalti cara Caralho, que merda de transmissão Beleza, eu vou perder a cobrança Só nesse canal que tá dando Aí ele falou que o Goicocheia falou pra ele Eu não saio em nenhuma cobrança Se o cara bater bem eu não vou pegar mesmo Se o cara bater mal eu pego todas Paco Alface Golaço mano, quase pegou De Geleia Falaço Cara, quase pegou Mano Porra Impossível pegar isso aí Ih, fudeu Rashford Só fez merda no jogo, não vai perder o pênalti Filho de Alistair Overeem Ah, bateu bem Ele ficou, ficou Nem olhou pra bola, pensei que ele fosse capar a bola Rastanhário que bateu Ih, Corvo Cavani Caralho, Corvo Cavani Ai, fez Não queria que o Cavani perdesse, não A patada do Corvo, mané Esse daí foi aquele do FIFA, a patada do Corvo Caralho, o Cavani ali, voou tudo Do Redworks dele Nossa Caralho, esse aqui é conhecido como o chute do Corvo La patada del Corvo No meio do gol, mané Olha o Paco Alface torcendo Caralho, o gol fica pequenininho nessa hora, né Móu goleirão de 1m95 O gol fica pequenininho Ih, caralho O meio campo de Tite O meio campo de Tite, mané Caralho Bateu bem pra caralho Don Fredon Jogou pra caralho ontem, né Ainda fez gol hoje Valeu, Francisco Araújo Ih, ó Boa nobio, boa nobio, boa nobio, boa nobio Boa nobio, boa nobio, boa nobio Boa no laço Ó o pianista aí Soscaé, a maior reserva de todos os tempos Caralho, filho Daqui a pouco vai botar Soscaé versus pianista pra bater Daqui a pouco vai ser Soscaé versus pianista Tinha que ser assim, né Eu faria essa mudança no futebol Tinha que botar os técnicos pra bater Se passasse muito tempo batendo, né Aí podia falar, o técnico ganhou o jogo Seria maneiro Ih, Coqueluche Porra, Coqueluche Caralho Ih, é esse aí que vai perder 23 O goleiro é a cara do Agüero, né Porra, que goleirinho mão de alface, hein Segunda que bate na mão dele Ele não pega Golaço Eu acho que vai ter cobrança de técnico, hein Eu acho que vai ter cobrança de técnico, hein Eu acho que vai ter cobrança de técnico Bateu ainda na bola Hum, golaço, mano Foi na calma Bolaço, mano Tô torcendo pro Vila Real Pro Amarelo Tô torcendo pro Amarelo, galera Ih, Lindelof Linderote Eu acho que tinha que ser proibido bater o pênalti em cima Porque o goleiro não pode pegar Não Acho que tem que rever essa parada Senão vai ficar até amanhã Né Tinha que ter uma linha assim no meio do gol Aqui pra cima não pode Né Ih, ô goleirão Caralho Imagina se tivesse que botar o Muriel do Fluminense pra bater o pênalti, mano Imagina se tivesse que botar o... Caralho O De Gea Vai perder Puta que o pariu Vai chutar pra fora Vai tentar tirar muito o De Gea Vai tirar muito Pô, coitado do De Gea, né, cara Coitado do De Gea O Manchester podia partir pra porrada, né Né O De Gea podia partir pra porrada, né Antigamente era assim Né Antigamente era assim E ia partir pra porrada Ih, ia perder na bola e na porrada O De Gea Pô, perder na bola e na porrada e foda Era a raça, né De Gea Ah, esse maluco aí tá puto, ó O De Gea Aquele maluco ali, xau É aquele cara que fala assim Não Em vez de falar assim Não Quando ganha, ganha todo mundo Quando perde, perde todo mundo É aquele cara que fala assim Não O meu pênalti eu fiz Até eu tá em campo O meu time tava ganhando Já viu Tem uns caras que falam isso Então eu ganhei Depois que eu saí O time tomou a virada Na minha parte eu fiz Você até que falei isso, ó Ah, o cara escrevendo o nome, né Imagina a pressão que deve ser Deve ser mais pressão Tu escrever o nome ali na Do vencedor Do que você Bater o pênalti do De Gea Imagina tu escreve o nome errado Na taça Imagina Caralho Todo mundo fez os pênaltis Acho que isso nunca tinha acontecido, cara Todo mundo fez todos os pênaltis E o goleiro perdeu Isso nunca tinha acontecido na história do futebol Foi a primeira vez Já aconteceu? Não lembro não, cara Então tá Nunca aconteceu numa final, então Estatísticas do PVC Nunca aconteceu Numa final de Europa League Quarta-feira Dia 26 de maio De 2021 Nunca aconteceu Estatísticas do PVC Estatísticas do Esporte Interativo Eu acho também Uma outra parada Que podia mudar no futebol É o pênalti do goleiro Tinha que ser com a mão Né Ele tinha que ficar com um pé Só pode tirar um pé de cima Da marca do pênalti Pega a bola com a mão E joga Eu acho que isso é maneiro Esse tipo handball, ué Porque não é justo com o goleiro Além de ele ter que defender Os pênaltis no alto Que ele não alcança Ele tem que chutar com o pé Que ele não sabe Se ele soubesse chutar com o pé Ele era jogador de linha Não era goleiro O goleiro é o maior injustiçado Nos pênaltis Aconteceu Porque Foi o destino Sacanagem Aconteceu porque o DG Arrou o pênalti Sabe o que o DG Tinha que ter feito Pra acertar esse pênalti? Chutar do outro lado Ele chutou no canto Que o goleiro pulou, cara É muito burro, né? Não podia ter chutado do outro lado Ó o Corvo Cavani Gigante abatido O Cavani O Cavani podia fazer Igual o Choupo Motinho Que perde os títulos Na final E vai pro time Que ele perdeu, né? O Cavani podia fazer Essa porra Que ele, cara Perdeu Nessa próxima temporada Ele vai pro Vila Real Aí já fica tranquilo Tipo assim Já fica leve Com o peso daquela derrota Não, aquela derrota Eu tô aqui hoje Na Vila Real, porra Né? O Manzo Queba Também era assim, né? É, isso aí É... Os caras são espertos Esperteza, né? Vamo Por que que todo jogador de futebol Fala essa porra Vamo, né? Até jogador Até jogador Inglês Fala vamo, né? Fala galera Meu nome é Rodrigo Você está no canal Rodrigo Baltar O canal que eu mais falar Né? No Brasil O jogador em inglês Chega lá e fala Vamo Vamo, caralho É porque também Não teria graça Pra falar Camão 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 Janover Janover É muito doido Assim, né? Torcedor Comemorando Tem uns caras aí Que postam Assim Uma mulher Que postam Uns maridos Assim no Instagram Os caras Caralho É campeão, porra Só que é Flamengo Você que é Flamengo, porra Você que é Flamengo Eu acho sem gração Assim Ganhou Campeão Porra, Flamengo Porra Aí aparece o filho Assim e Dá-lhe uma picuda No filho O filho voa lá Na televisão Você que é Flamengo, moleque Você é Flamengo, porra A criança fica lá assim Né? Aqui é Flamengo, moleque Meu tio faz uma gritaria Do caralho Não foi esse time aí Que o Ronaldo Fenômeno comprou? Vila Real Cadê o Ronaldo Fenômeno? Não Qual foi o time? Vai Adolir Porra, Ronaldo Fenômeno Tu é muito burro Por que tu não comprou Vila Real, campeão? Só se mete em negócio Errado, né, cara? Porra, rebaixado ainda Olha aí Na verdade Ele queria esse aí Ah, ele pagou Pelo Vila Real E recebeu o Vai Adolir, né? Deu mole Espanhol São foda, cara Cara, com um monte de árbitro, né? Porra, ninguém Ninguém respeita os árbitros, né? Eu acho que o FIFA, por exemplo E o PES Já tinha que botar os árbitros Há muito tempo No jogo, né? Ainda mais que é facinho Tu pegar a face dos árbitros Que os caras são Dentista Policial Pedreiro Político Já tem, não Tem, não Hárbitro conhecido Advogado É botar o daronco Eu acho isso aí Uma palhaçada do caralho De tirar Tirar a medalha Não cai bem Palhaçada, porra Porra, que babaquice, cara O jogador tinha que ser obrigado A ficar com a medalha Tinha que ser obrigado A ficar com a medalha Bando de cara velho Fazendo babaquice Olha o Cavani Viu o Cavani? Viu a diferença? Viu a diferença? Olha o Mata também Olha o Cavani e o Mata Viu? Essa taça é de É de quê? É de ouro de verdade Essa porra? O ouro Mas é de ouro de verdade, não A Rua Barrena Banhado a ouro O time que joga Outra parada O time que joga A Europa League Tinha que jogar o Mundial Quanto o time que joga A Sul-Americana Eu acho isso Seria maneiro Os times aqui do Brasil De outros lugares Tinha que fazer filial Tipo assim Fluminense da Espanha Né? Porque tem Tem o Fluminense de Feira de Santana Tinha que ter o Fluminense da Espanha Flamengo da Espanha E começar a crescer lá Porque tipo assim O Campeonato Brasileiro Tá ficando pequeno pro Flamengo Bahia da Inglaterra O Flamengo podia fazer um time na Espanha Aí começava Quarta divisão Terceira divisão Aí Flamengo Foi a primeira divisão Da Espanha Né? Outro patamar Flamengo na Champions Então galera Eu vou chegar lá Beleza? Valeu a todos que acompanharam Parabéns aí Para os torcedores do Vila Real Que eu sei que tem um monte aí Que só assiste futebol europeu E é isso aí Tamo junto É nóis Até a próxima Verifique seu chininho E verifique seu gostinha Meus irmãos de batalha Verifique aí Se você tá escrito no canal Já verificou? Já verificou? Irmão de batalha